Vamos lá! Agora eu sei como que eu faço para conseguir o negócio Agora sim eu vou conseguir Porque eu sei como pegar a identidade agora Comendo a minha lasanha Se quiser tomar um pouco de pé Ela também vai limpar Deixa eu ver se eu posso abaixar Assim Deixa eu ver Acho que assim Deixa eu ver Aquele momento vergonhoso Ainda bem que ninguém está assistindo agora Ninguém assistindo graças a Deus Porque que é esse momento Deplorável Tá ruim De controlar isso aqui Vem tá Hum 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 Tá Na verdade aqui Cadê Aqui Aqui na verdade Foi minha mãe que deu essa dica Eu tenho que Eu tenho que comprar Essa identidade Se eu soubesse Se eu soubesse É Que eu soubesse Não Tá Não 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 Hum, é você mesmo Que a identidade falsa Agora vai Agora identidade da primeira ordem Ah, se eu soubesse Que era por aqui, gente Se eu soubesse Que era isso aqui Por que que tá no falso, gente? Pronto Agora eu posso ir acessar o plano Vamos ver o que a primeira ordem Está tramando Meu Deus E minha internet do celular Tá uma porcaria Dia do amor Tá bom Eu acho que como eu sou afoita Eu sou estressadamente afoita Eu já vou lá na primeira ordem Para desvendar o plano Eu ainda vou colocar a roupa nela Que burrice Volta ela para Batu, minha filha Ela tem que botar a roupa Como é que eu faço Para cancelar a viagem Eu aperto aqui Isso Tá Onde que tá agora? Eu estou perdida E aqui É mudar Traje Colocar o traje Da primeira ordem Vamos lá Esse é o traje Da primeira ordem Esse é o traje Da primeira ordem Não é o traje Da primeira ordem Ela está tomando Vou colocar para planejar Tá, vamos ver Eu acho que se eu colocar Para planejar Vai aparecer O traje da primeira ordem Que eu preciso De trocar ela Ou será que Troca automático Lá na hora Não sei Onde que ela tá, gente? Olha lá que demora Minha filha Por que você é tão lentinha Olha como é que ela anda Bonitinha Que orgulhinho Depois você tem que terminar De comer Depois eu deixo você Terminar de comer Agora vai lá Planejar a sua roupa Tá quente Meu Deus Graças a Deus Não sujou Minha blusa Não deixa Você consegue um traje De primeira ordem Deve ser por aqui, né? Se tiver o jeito De colocar o traje Eu acredito Que seja por aqui Ué Não é por aqui Será que você troca O seu traje na hora? Eu tô achando Que você deve trocar Esse traje seu na hora Por aí Que aqui a gente faz o seu Tá bom, Patricão Valeu Tá bom O negócio aqui Travou O negócio aqui travou Hum, maravilha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô tentando Tá travado Eu acho que o meu computador não consegue Passar isso Fazer essas transmissões Isso se ele desligar Ontem desligou Falta desligar hoje de novo É, se bem que tá bom mesmo Tá muito bom A lasanhazinha tá uma delícia Socorro, Deus, travou Travou Eu acho que essa vida de streamer Não é pra mim Olha, travou total Meu computador não aguenta Transmissão Sim, eu mudei Agora tá Em vez de tá a navizinha Tá o Gabique mesmo E em outras tá a minha fotinha com o Gabique Mas a do Insta eu mudei E a do Twitter também eu mudei Que antes era o Gabique com fundo branco E agora tá só o Gabique com fundo meio azul marinho Que eu achei que ficou mais bonito E com aquele fundinho com luzes brancas Gente, travou, Patrick Que socorro Travou Travou Não sai daqui E pior que eu não consigo sair também Tipo, da tela, sabe? Não consigo Ah, valeu Pois é Devo ter que aumentar a memória Ou se não Deve ser alguma placa, né? Placa de vídeo Placa mãe Não sei Porque não tá Não tá saindo Bem Não tá saindo dessa página Socorro Ah, eu acho que esse negócio vai acabar Vai parar na metade É, o processador também Verdade Ah, nem Isso é que dá Você ter computador velho E querer fazer coisa de computador moderno Dá é nisso Ah, que ranço Eu não consigo sair daqui agora Vem, tá muito travado Eu tô apertando Aquela tecla da janelinha do Windows Pra ver se volta na tela inicial Não volta E eu tô tentando apertar o ESC Também não volta Meu Deus Eu acho que eu vou pincar o computador Ah Ontem Depois que eu terminei Foi ontem? Não Não foi ontem não Mas ontem eu ia fazer uma live dessas, né? Quando eu ia colocar pra transmitir O computador desligou Você acredita? Eu hoje temosa Eu já tô fazendo o que? Eu tô fazendo isso de novo Ctrl Alt Mais Del O que que acontece se eu fizer isso? Ele vai desligar o computador? Não volta Ai, me fala o que que vai acontecer Eu não sei Eu não vou fazer enquanto você não falar Porque vai que ia acontecer Alguma coisa muito estranha Aperta tudo junto e segura Ah, tá Então vai destravar Então tá Ctrl Alt Del Cadê o Del aqui? Ele vai desligar o computador? Não funcionou não Não funcionou não Patricão Eu tô teclando aqui Não tá funcionando Ah, peraí Deixa eu ver Apareceu uma bolinha carregando aqui Mas É, não funcionou ainda não As três juntas Sim, eu apertei as três juntas Meu Deus Meu Deus Eu vou estragar esse computador Meu Deus do céu Eu vou estragar esse computador Eu vou estar muito ferrada Não tá indo, véi Que ranço Não tá indo Ah, tem que ficar segurando? Tipo, é Mantendo Tá, deixa eu ver É, eu tô segurando Soltei A tela ficou preta Matrix E aconteceu alguma coisa A tela ficou preta Que que A tela ficou preta Não sei se ainda tá transmitindo Mas a tela ficou preta Que que é isso? Vem, apareceu um tremor Voltei A tela ficou Eu acredito que você aconteceu alguma coisa A tela ficou preta Ai, voltou Ai, voltou Peraí Que voltou Ai, meu Deus Não Agora eu tenho que minimizar aqui de novo Ah Deixa eu colocar a tela aqui Eu vou ter que recolocar a tela do negócio aqui de novo Do... Pra capturar a tela Gente, é a segunda vez que eu tento fazer transmissão desse negócio e dá ruim Eu acho que o meu computador não aguenta Apareceu agora Ai, meu Deus Que perrengue E até a tia Ai, meu Deus É Que perrengue â